Para falar sobre esse assunto, vamos receber Mônica Iosi. E o jornalista e escritor Chico Felici, mais o psicanalista William McCormick. Fique à vontade, a casa é de vocês. Obrigado. Não, a casa é nossa. Ai, bem-vindo! Bem-vindos, essa é a nossa cozinha. Amor? Saúde, gente. Aqui, ó, a gente tem um drink de ameixa com xarope de tomilho. A nossa saúde... Uma alegrada na nossa turma e a gente poder soltar um pouco de mentira hoje aqui, porque a gente vai falar de mentira com leveza. Olha, eu nem vou começar perguntando se eles mentem para não dar a chance deles saírem mentindo logo de cara. Porque na real, todo mundo mente por vários motivos. Então, vou começar simulando aqui uma situação, tá? Para saber até onde a criatividade dos nossos convidados vai quando o assunto é mentira. Mônica, vou começar contigo. Vambora. A situação é a seguinte. Um amigo te chama para assistir a peça dele. Tá. Mas não é qualquer peça. É aquele espetáculo que ele acha que vai mudar a vida dele para sempre, né? Só que Mônica vai à peça e odeia com todas as forças. Depois tem que ir lá dar um beijo no amigo no camarim, né? Então teu amigo te vê e fala E aí, Mônica, querida, me conta tudo. O que você achou? Ai. Como é que você responde? Parabéns. Olha, parabéns. Achei um trabalho maravilhoso. Você acha que vocês trabalharam muito, né? Há quanto tempo vocês levaram para fazer? Você foge da pergunta, da resposta? Eu fujo. Eu fujo. Por quê? Quando a gente faz teatro, primeiro que eu admiro qualquer pessoa que já tem a disposição para fazer as coisas. Mas só um pouquinho. O que você achou de mim na peça? Você se doou, né? Sempre. Nossa, eu achei uma entrega, assim. Fiquei impressionada. Ai, que legal. Que você gostou. É. Nossa, olha ali. Deixa eu falar. Marília. Você não vai falar que é ruim. Deixa eu só dar um beijinho na Marília ali. Tá, volta aqui que eu vou saber mais. Tá bom. Eu te admiro muito. William, a mentira... Eu gostei da peça. Você gostou da peça? É. É mais simples. É mais simples. Mas é mentira. É. Não, você pode mentir sem mentir. Você pode dizer, nossa, ainda estou digerindo. Nossa, depois eu te escrevo, ainda estou pensando. Chegou. Chegou. Nossa, ainda estou acachapado por isso. Não, é óbvio que eu inventaria peririr e iria embora e não iria para o camarim. Não iria para o camarim. Mas se eu fosse, eu falaria, meu Deus, eu ainda estou acachapado. Olha, estou digerindo. Foi bom. Eu estou digerindo ainda. E eu, William, nesse caso, a mentira está sendo útil para quem? É. Bem, para o social em si, né? Eu acho que, estava até pensando, eu não venho aqui para ser um, gerar uma apologia à mentira, mas a gente precisa pensar que a mentira tem uma função social. A vida seria impraticável. É. Sem boa dose de mentira. Ou seja, as relações seriam, de certa forma, impossíveis, né? Quantas vezes, quando a gente pergunta para o outro, no elevador, está tudo bem? Você quer realmente que ele fale a verdade? Ou não? Não sei. Porque talvez falar a verdade implicaria uma série discursiva ali. A gente precisa entender que tem algumas nuances que o social pede, né? Justamente pela verdade ser impraticável a todo momento, né? Chico, você ganhou um presente de um amigo. Tá. Aí você chega em casa e fala para todo mundo que você odiou o presente. Certo dia, esse amigo vai a um jantar na sua casa, né? E na mesa ele pergunta o que você achou do presente. Quanto tempo depois? Uma semaninha. Você fala que adorou o presente, mas na mesma mesa tem aquele teu sobrinho querido que você falou que não é legal mentir. E ele fala, tio, você falou para a gente que você odiou o presente. Como é que você sai dessa situação? Você não me ensinou que mentira fez? Não me ensinei, mas eu tenho que mentir. O que vai fazer menos mal para o meu amigo? É isso que eu diria para uma criança, assim. O que vai ajudar mais? Sim, mas o seu amigo está ali. Ah, mas vai ser na cara? É! Acabou, moleque, você não sabe o que você está falando. Você está inventando coisa. E ainda bota o... Mas olha que interessante. O adulto quer reivindicar o monopólio da mentira. Só nós, como adultos, podemos, né? E a gente esquece que a gente ensina a criança a mentir. E aí, quando a criança vai se apropriando dessa mentira e ela mente para a gente? Esse é um efeito colateral. Ou seja, por isso a gente precisa entender que há uma margem. Não dá para ser sincero o tempo todo. Mas a gente sempre tenta fazer com que essa criança, esse jovem, falando a verdade, tenha um menor prejuízo do que falando a mentira. Então, ela entende, muitas vezes, nessas relações, né? Que o mentir seria menos penoso para ela. O mentir seria menos prejudicial para ela. E aí, assim, a gente vai construindo. Claro, a nossa preocupação é qual o limite disso. Exato. Até onde vai isso, né? Tem um limite, né? Aquilo que a gente estava falando no começo. Algumas mentirinhas são necessárias para a gente poder viver em sociedade de maneira razoavelmente saudável. Então, eu minto quando é para evitar um grande constrangimento. Ou uma resenha que vai demorar meio a hora. Ou então, eu também minto para... E tem um lado também que não dá para a gente ser tão altruísta. Eu minto para as pessoas gostarem de mim. Eu já fiz isso. Quem mente para as pessoas gostarem? Quem? Eu já fiz isso algumas vezes. Eu não minto, eu invento algumas coisinhas. Que melhor. O que você vai inventar hoje para a gente comer? Eu vou contar umas mentiras para vocês agora. Está ótimo. A gente vai comer um empanadinho, que eu não vou contar o que é, mas vocês vão ver. Eu vou contar, na verdade. Então, não é mais mentira. Vai ser uma couve-flor empanada com um molhinho de laranja. A gente vai fazer de principal, isso eu vou mentir. Vai ser um sanduíche de almôndega. E de sobremesa vai ser um queijo quente. Sobremesa, um queijo quente. A gente tem duas mentirinhas aí. Eu só contei a verdade da couve-flor. Está bom. Está bom? De sobremesa, o queijo quente é estranho. É o festival do pão, né? A Artur Aguiar está no céu aqui. Calma que a gente vai chegar lá. Pão com pão. Pão glúten. Vou começar. Vou começar e a gente continua o papo. Vamos lá. Eu queria saber, então, assim, literalmente, o que é a mentira? Mentira é uma narrativa, né? Uma forma de narrativa que busca um certo ganho, um certo controle. Como a verdade também é uma narrativa. Se é uma narrativa, então, por que ela se chama mentira? Porque cada um tem a sua. Sim, né? Cada um tem a sua narrativa. Ou seja, cada um tem a sua verdade. A questão é justamente o que eu faço com a verdade do outro. A questão, né? Um outro ponto importante é que a minha narrativa, quando eu sei que essa narrativa não se sustenta, eu mantenho essa narrativa. Essa é uma diferença. A diferença da narrativa da verdade é que eu acredito, eu sei que aquilo aconteceu mesmo e eu estou expondo a minha versão. Outro momento é quando eu sei que aquilo não aconteceu e eu exponho uma versão como se tivesse acontecido. Então, essas mentirinhas aqui que o Chico e a Mônica inventaram, elas podem ser consideradas inofensivas, então? Sim, eu acho que, assim, não causa necessariamente um prejuízo para si mesmo. Posso ser o advogado do diabo e dizer que não só não causa prejuízo, como elas ajudam? Porque se a gente voltar para o amigo da peça, sair da peça, a peça é uma bucha, é a pior peça que eu já vi na minha vida. Eu entro no camarim, ele ainda tem uma temporada inteira, ele vai fazer aquela peça 32 vezes. Se eu disser dormir no segundo minuto, isso vai ajudar ele ou vai fazer? Vai estragar a vida dele, ele vai ser obrigado a aquilo? Acho que também tem uma mentira altruísta, ou estou sendo muito... Eu sempre digo que só se mente por amor. Mentira altruísta? Eu estou dizendo essa mentira. Eu sempre digo que só se mente por amor, geralmente pelo próprio. Ou seja, eu posso mentir para ti para que tu fique feliz em relação à peça. Mas eu também posso mentir para ti porque eu quero me preservar quanto à minha imagem em relação a você. Ou seja, é sempre por amor, geralmente pelo próprio. Quando eu fiz a minha primeira peça, a Fernanda falou que ela mentiu para mim. Ela falou que era ótima a peça. Nossa, e aquela? Mas ele é apaixonado. E olha onde vocês estão. Olha como foi útil essa mentira. Na semana seguinte, ela levou o sincerão do pai dela. Essa peça é uma bosta. O que vocês estão fazendo aí? Nunca vi nada tão ruim na minha. Ele fala assim, pausado. E como foi o resto da temporada? O cara foi, porque ele era um brincalhão. Eu levei em consideração que ele estava brincando. Você achou que era brincadeira? Mas eu acho que ele sabia que era ruim também. Não, a gente estava fazendo de verdade. Então eu não acreditava que era ruim. Gente, é verdade. Bom, então acho que aí tem um ponto. O meu pai era um cara, assim, sincericídio. Demais. Ele fazia, assim, coisas horrendas, que eu me envergonhei muito na vida. E eu acabo carregando um pouco desse sincericídio. Então tudo que vocês falavam aqui, que vocês mentiriam, até para o cara da peça, talvez eu dissesse, olha... Será que você falaria? É porque eu não saberia como... Eu falaria a verdade se eu soubesse não ajudá-lo a melhorar. Mas aí ela estava já paquerando, aí já era um... Tem um outro componente aí. É. Vocês já foram flagrados no ato da mentira? Já. Mentira. Já. Não, é porque... Aquela hora eu falei uma coisa horrorosa, né? Que eu minto para as pessoas gostarem de mim. O que eu quis dizer? Mas ele confirmou esse ano. É, não, mas o que eu quis dizer? Não é que eu invento coisas da minha vida, mas, por exemplo, uma vez eu não queria mais dar continuidade, eu estava ficando com um rapaz e não queria dar continuidade àquilo. Pronto. E aí, quando eu falei que eu não queria mais, ele falou para... Ele abaixou a cabeça e falou, nossa, o que tem de errado comigo? Porque toda vez que eu começo a me relacionar com uma menina, dali um tempo ela cai fora. E qual era a questão? Ele tinha um tique. Não é uma piada. Ele tinha um tique. Ele estava falando com você, ah, nossa, Rodrigo, que gostosa essa sua couve-flor. Ele abria assim, ele dava... Aí dava uma mordida com o olho, assim. É, é, ele fazia isso. E ele era lindo. E eu menti. Imagina transando. Eu menti. É, não, não conseguimos nem chegar a esse ponto. Não tinha como. Não tinha como. Ah, mas não era um namorão? Não, não era. Aí você contou, mentira. Não, não, não falei nada. Eu falei, eu não sei. Aí falei aquela coisa horrorosa que é, não é você, sou eu. Toda vez que alguém fala isso, é mentira. Sempre é o outro. Soca. Você não gostou, você está pulando fora. Nossa, eu te confundi. Eu ia contar uma história, mas eu não vou poder, porque eu só vou... Aí você não vai gostar, mas é uma história super engraçada, porque eu fui sincera. Depois você me mandou lá. Depois eu te confundi. Não, não, não. Pode contar. Posso mesmo? Eu vou ficar chateada o programa inteiro. É, vai ficar comigo depois. Vou contar rapidinho, tá? Tá bom, eu estou empanando aqui. Tinha um casinho assim, e aí sempre que a gente ia tentar alguma coisa, tinha um broxado. Ei, meu Deus. Até que um dia, eu cansei, né? Não está rolando, né? Daí fui embora, assim, então tá, acampo nessa, tá? Tchau. Até a próxima broxadinha. Não foi por mal, foi sincero, assim, porque tinha uma situação ali acontecendo, e eu não queria que ficasse um climão. Nossa, Fernanda, vai ser... Nossa, deu a entender qual era o motivo, deixa eu falar. Eu sou sincera. Acho que me doeu um pouco. Eu acho que todo mundo ficou meio vermelho, assim, a bancada inteira enrogeceu. Meu Deus, coitada. Péssimo, né? Mas eu sou assim, desculpa, gente. Isso faz as pessoas, por um lado, me adorarem e outras pessoas me adorarem. Eu jamais vou te chamar. Eu nunca vou chamar a Fernanda pra uma estreia amiga. A boa vem cá, e o Fofo? Não, não, não. O Fofo, assim, não foi... Olha, não tá dando quieto até a próxima broxadinha. Até a próxima broxadinha pra dele em casa. Mas talvez tenha doído mais. E o Fofo não te mandou a conta da terapeuta depois, não? Não, é uma pessoa super legal. O Freud dizia que brincando pode se dizer tudo, até a verdade. Ó, pronto. Ô, Chico, você conhece um bom mentiroso, um amigo assim? Todo mundo sabe que é mentiroso. Eu sou casado com o melhor mentiroso do mundo. Eu não só conheço como é o meu melhor mentiroso. Agora ligo com o meu marido. Então tu pega ele. Eu acho que eu sou a única pessoa que descobre ali uns 3% ou 4% das mentiras. Jura? Só 3% ou 4%? Desculpa, Renan, eu estraguei sua vida profissional e pessoal agora. Você tá esquecendo onde você tá. É inacreditável. Mas o quê? Ele tem habilidade? Ele acorda com uma mentira de 4 páginas, se precisar. Mas que tipo de mentira? Acordou atrasado numa reunião, ele entra na reunião na cama, no celular, no Zoom, e já conta uma história inacreditável que vai fazer todo mundo rir e chorar em 30 segundos e ele é o rei da reunião. Chegou uma hora e meia depois. Uma história verdadeira ou uma história mentirosa? Não, tudo mentirosa. Ele acabou de acordar. Ele tá dormindo com o cachorro do lado, são 10h30, a reunião começou às 10h. Às vezes eu também conto uma mentirinha em casa. Uma coisa que ele faz sempre é assim, tô a 5 minutos e é 25. Aí minuquece. Mas aí não é mentira. Eu falo assim, putz, eu tô a 20 minutos, mas se eu acelerar bastante, consigo chegar a 5. Então é a 5 minutos. Se você tivesse indo um foguete e não um carro, você chegaria em 5 minutos. Você sempre fala pra ele, não tem problema falar 20. Pra mim é melhor que eu calculo a minha voz. Ah, eu tenho uma mentira que eu conto sempre. Qual? Posso. Pode. Sempre que eu tô pedalando e atraso, fico mais tempo pedalando. Ele fala que furou um pneu. Eu falo que furou um pneu na bicicleta. Eu já sei. Você sabe que é mentira? Você sabe que é mentira? Uai. A frustração, ele tava tão feliz com a mentira dele. Eu já cheguei e falei assim, ela vai me pegar hoje, hoje ela vai me pegar. Parei na porta de casa e esvaziei o pneu. E aí entrei dentro de casa. Ele é profissional. Porque também todo mentiroso é um carismático, né? É, tem que ser. Mas essa eu fiz sabendo que eu já ia dar risada se ela pegasse o pneu furado. Eu ia falar, mentira, eu acabei de esvaziar. Eu tinha uma época quando eu trabalhava no CQC, que eu ia pra Brasília toda semana. E eu comecei a ter pânico de avião. E aí eu queria não ir, né? Aí eles falaram, não, vai de ônibus? Aí eu ia toda semana de ônibus pra Brasília, 15, 18 horas. Aí eu falei, gente, isso não é mais possível. E aí eu chegava atrasada. E eu sempre falava, gente, meu carro quebrou. Gente, eu bati o carro. Gente, furou o pneu. E a Riri tinha um mural das verdades, assim, na produtora. Adoro. E aí eles fizeram um chapolim. Sabe aquele meme do Chapolim Sincero? Eles fizeram um meme do Chapolim Sincero falando, a Mônica falando, Mônica, você já tá chegando? Aí eles colocaram todas as vezes que meu carro quebrou, furou o pneu. Aí eles me deram, no final do ano, um kit pra eu benzer meu carro. Bom, então aquilo que você me falou hoje era mentira. O quê? Não, hoje era verdade! Hoje era verdade! Ela mentiu pra todos nós. Não, ela entrou no camarim com uma história envolvente, incrível. Nós estávamos como ouvidos. Envolvia crime, envolvia muita coisa. Eu acho que é mentira porque a história dela chegou a todos. É, ela chegou atrasada. Ela deu um jeito de chegar pra todo mundo na história que ela contou. Eu fiquei desesperada, eu escrevi pra Fernanda. E eu falei assim, pessoal, pelo amor de Deus, fala pra Fernanda, senão ela vai achar que eu me atrasei de propósito, que eu não tô nem aí. Mas vocês não acreditaram nisso. É um mentiroso profissional, ele prepara o terreno. Ele consegue cumprir isso. É, não, ele vai conquistando territórios. Eu fico tão preocupada que eu acreditei. E como o tema era mentira, eu vi que ela fez questão de precisar que eu não estava. Eu não tô mentindo. Olha só, eu vou ler aqui alguns dados de uma pesquisa de um professor da Universidade do Alabama, nos Estados Unidos, sobre as motivações que levam alguém a mentir. Então, olha só, William, tu deve saber disso. 22% dos entrevistados mentem para encobrir erros e derrapadas. Mônica, carro, né? Aquele carro que foi benzido. 16% mentem pra tirar alguma vantagem econômica. Aí é complicado. Já caíram em alguma mentira assim? Já, já. Eu já. Engordo, não. Duas vezes também. Nossa, dá uma tristeza, não dá? Dá uma tristeza porque você não acredita que aquela pessoa... É capaz de fazer aquilo. E como a gente pode ser otário de cair? Pô. 14% das pessoas mentem pra evitar outras pessoas. Nossa, e você, amor? Aí é que tá. Eu não minto. Eu não gosto de mentir. Eu falo, ah, eu durmo cedo, porque eu sou chata pra sair à noite, assim. Então, eu gosto de dormir cedo, gosto de comer em casa. Eu acabo falando a verdade. E às vezes, se falar a verdade, você evita mais as pessoas ainda. Não quero ir. Ela não te chama, mas. Exato. É que a gente não sai pra nada. A gente não faz nada. E depois ninguém nos convida mais pra nada. Dorme cedo é a historinha que você tá contando, que você dorme tarde. Não, a gente tenta dormir cedo. Você tá dizendo que eu tô mentindo? Eu tô mentindo. Não, depois da sua historinha lá do namoro, eu vou falar um monte. Ixi, deu ruim. Isso aí deu ruim. É, deu ruim. A gente vai pra outra mesa. Ele guardou, ele guardou. Vamos comer ali, meus poucos. Depois do programa de hoje, a gente vai conversar. Ele já me falou aqui, né? Ele me falou aqui no cantinho, depois a gente vai conversar. 2% das pessoas mentem pra não ser rude. Aí, aí, ó. Isso aí. Esse é meu... Só os mais... É, eu acho que eu tô aí também, né? Eu acho que eu tô aí também. É medo de magoar o outro. É. Bom, o William, ele é um frasista maravilhoso, né? E uma das frases do William que eu gosto diz assim, ó. Abre aspas. A gente ama aquilo que inventa. E por vezes, a gente inventa aquilo que ama. Fecha aspas. Poxa, acharam essa frase. Coeta, né? A fofoca pode nascer dessa premissa? Pode. Uma construção de uma narrativa visando prejudicar algum outro, né? Que não seja de uma forma verdadeira. Ah, sim. Não, quando eu te perguntei da fofoca, é porque também, assim, tem a fofoca que é super do mal, né? Assim, e tem aquelas fofoquinhas. A gente gosta de fofoquinhas? Você gosta, mãe? Ah, eu gosto de fofoquinhas. Agora, você como jornalista, Chico, jornalista, gosta de fofoca, né? Não, mas... Precisa da fofoca. Precisa, a gente vê. É o nosso ganha-pão. Então, na sua casa tem um fofoqueiro e um mentiroso. Tem? São todos bem-vindos. É uma casal maravilhosa. É um belo casal. E uma cachorra idosa também, se você quiser melhorar. Então, você... Eu gosto muito, assim, acho que a gente não tem noção do quanto a fofoca é importante para a sociedade. E para apurar uma fofoca, também tem que ter uma habilidade. Dá trabalho. Não, você tem que ter contato, você tem que ter coragem, você tem que ter sangue frio. É trabalhoso, não é tranquilo, que nem a gente pensa. A fofoca é profissional, digo que é notícia, né? Para mim, é a mesma coisa. Sim. Agora, por que a fofoca faz tanto sucesso, hein? Isso faz parte, assim, da crônica do Brasil? Eu acho que faz muito dessa visão que o ser humano tem de se ocupar de histórias com outros, saber sobre o outro, né? Por isso dá tanto ibope, né? Dá tanta leitura. Então, a gente tem, de certa forma, um interesse de se ocupar muito da vida do outro, né? Saber primeiro, né? Saber primeiro. É uma delícia. Você come aquela informação e você quer contar para o outro, você quer sair com as pessoas. É como se fosse um certo privilégio, né? Então, claro, a gente falou de exemplos, de certa forma, positivos, mas tem pessoas que vivem disso e que se ocupam, não se ocupam da sua própria vida, se ocupam na vida do outro. Com essa fofoca profissional, né? Qual foi a maior fofoca que fizeram sobre você? Nossa! Olha que assim, eu tenho sorte. Tchau, caderninho. Eu tenho sorte. Vou mostrar. Não, eu tenho sorte. Comparado a várias amigas e amigas, eu tenho bastante sorte. E também, assim, eu sou muito reservada. É, isso que eu ia dizer. Talvez por isso. Quanto mais você não mostra e não fala da tua vida pessoal, menos as pessoas aparecem. Mas eu lembro do meu choque, assim, assim que eu comecei a trabalhar na televisão, o Marco Luque, que era meu colega no CQC, ele namorava a Luísa Posse, cantora. E eles se separaram. E eu tinha visto o Marco três vezes na vida. E aí falaram que a Mônica Iozzi, nova integrante do CQC, é pivô da separação de Marco Luque e Luísa Posse. E de onde é que essas pessoas tiram isso, gente? As pessoas não consideram se você tem um relacionamento, quais são as pessoas que serão atingidas. Qual o limite disso, né? Da vida, né? Eu acho que esse desafio de preservar aspectos da nossa vida, que a gente não quer que o outro saiba, né? Eu sempre ouço frases motivacionais que dizem assim, seja você mesmo, 100%. Eu penso, eu acho engraçado, porque eu acho que nós somos sempre nós mesmos, mesmo quando somos outros. Porque nós nunca somos de uma forma em todo lugar. Ou seja, as pessoas que estão falando aqui, já é diferente do trato que está com os amigos de infância, com a família. Não significa que a gente está sendo falso aqui ou acolá. São formas diferentes que nós temos de ser nós mesmos. E isso é extremamente necessário. Porque senão fica tudo misturado. Aquilo que está na mídia é o geral, ou aquilo que está reservado é o geral. Ou seja, nós temos facetas, formas diferentes, né? Que é como a gente se adapta aos meios que a gente vive. Olha só, vamos falar um pouco da mentira 2. Tu sabe quando eu estou mentindo pra ti? Você mente pra mim? Não, as mentirinhas. Você não mente muito, amor, eu acho. Não sei. Não sei. Se mente, não sei. Eu sei quando tu mente pra mim. Eu também sei que eu estou mentindo. Ele fica com a boca meio dura. Ele fica com a boca meio dura, assim, daí eu já sei que ele está mentindo. É, mas eu estou mentindo pra tentar ficar tudo bem, sabe? Pra deixar a relação boa. É uma mentira gostosa, mentira pra trazer a harmonia pra casa. Isso, eu estou chegando em 5, né? E tem aquelas mentiras também, né? Ah, eu estou com dor de cabeça. Sim. Mas eu acho que essa a gente tem evoluído tanto, né? A pessoa não pode falar que está com dor de cabeça. Ela pode dizer que não está afim, né? Se você tiver uma relação... Eu não estou afim, eu não estou afim, eu não vou ser. Se você tiver uma relação que você não tem o mínimo de liberdade pra falar agora, eu não estou afim, é triste, né? Vocês já compraram gato pro lebre? Ah, já. Em relacionamentos amorosos, muitas... Muitas não, algumas vezes que... Enfim, é porque quando as pessoas querem te conquistar, elas vão apresentar a melhor parte delas. E se elas não têm uma parte do boazinho, elas inventam uma. O apaixonamento é sempre que é um gato pro lebre. É, né? Amor, eu sou gato pro lebre. Não, você é tudo de boa. Olha só, gente, em tempos de redes sociais... Nossa. Que as pessoas se vendem com filtros e com qualidades. E eu gosto disso, eu gosto daquilo. E a pessoa idealiza aquilo, né? Ela olha, stalkeia aquela pessoa e fala, pronto, achei perfeito. Depois, encontra... Encontra... Ué? Diferente, né? Não, e não dura, né? Acaba rápido, né? Porque uma hora, aquela máscara vai cair. O apaixonamento sempre foi esse processo de idealização. Sim. Ou seja, eu crio o ideal e coloco no outro. Porque tem um componente narcísico aí. Porque no final não tem nada mais gostoso do que ser amado pelo seu próprio ideal. Então, eu construo um ideal, né? Claro, no advento das mídias sociais, isso é muito mais potencializado. Sim. Mas você conhece uma pessoa, nossa, ele é maravilhoso. Ele fala as coisas que eu gosto. A gente começa uma frase e termina. A questão é que, quão maior é a idealização, mas isso cai de um certo ponto. Porque a idealização é justamente aquilo que nos move até o outro. Mas não dura tanto. A questão é, o que fica depois que a idealização cai? E às vezes nem é por mal, né? Às vezes o pessoal que tem um aplicativo, conhece alguém, vai conhecer ao vivo e super se decepciona. Às vezes o outro nem mentiu, mas ele falou, aí vou apresentar só o melhor de mim. Claro. Aí chegar lá, tem a outra parte. Porque a mentira dá mais likes. Agora, Chico, uma pergunta bem específica pra ti, assim, você mentiu pra você mesmo por muito tempo sobre a sua orientação sexual? Mentir não pra mim mesmo, eu menti pro que tava fora, não pro que tava dentro. Pra sociedade. É, e em dois aspectos. Em casa, meus pais souberam que eu era gay com 12, 13 anos de idade. Muito cedo, porque eu já sabia. Eu desde sempre sabia. E em casa eu fui acolhido, mas eu morava numa cidade do interior em que não era seguro eu ser gay. Então eu não fui gay. Bom, em nenhuma cidade é seguro. Era especialmente não seguro, assim, era um pouco mais não seguro. Então, sei lá, dos meus 12 aos meus 17 anos, eu criei uma história por sobrevivência. Assim, eu não podia ser gay porque eu sabia que eu ia apanhar no colégio, eu sabia que minha vida ia ser um inferno, eu sabia. E foi meio de caso pensado, assim, era uma coisa que eu precisava fazer porque eu queria com 17 anos ir pra São Paulo quando eu poderia levantar essa mentira e eu sabia, assim, moleque. Tu queria fugir dessa história. Com 14, 15 anos eu sabia, tipo, com 17 anos eu vou passar numa faculdade pública e vou pra São Paulo e vou ser quem eu sou. Eu passei anos mentindo e anos fazendo um personagem pra me proteger, assim, então foi uma mentira, acho que pra sobreviver. Com quantas histórias parecidas com a sua, né, Chico? Quantas histórias parecidas com a sua? Tem muita gente que mente porque precisa, assim, acho que daí vem mais um aspecto da mentira às vezes ser necessária, no meu caso era muito necessário. Esse é um relato muito comum, né, a gente ouve muito por aí, é uma fonte de sofrimento absurda, né. Que a gente consiga construir uma sociedade que a gente não precise mentir pro social pra ser fiel à nossa própria verdade, né. A gente vê que, bem, o ser humano lida muito mal com a verdade do outro, talvez porque lida muito mal com a sua própria verdade. Ou seja, a verdade do outro, seja ela de uma forma que apareça na orientação sexual, religiosa, qualquer outro tipo de inclinação, se torna muitas vezes ameaçadora a nossa própria identidade. Você deve lidar muito com isso no seu consultório, né, essa coisa da, 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 do mentir pra si mesmo, né, deve ser muito parecido com o mentir pro analista, né, assim, você saca quando a pessoa tá tentando te... Bem, o, 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 ele saca, eu acho que o importante é que ele saca, ele sabe. Gente, licença um pouquinho que eu preciso fazer um barulho. Tá, fala aí então uma mentira absurda que tu falou pro teu psicólogo. Eu vou contar a mentira absurda. Ai, me entendi. Pá, essa foi a mentira que eu contei. É pesada, né? Existe algum viciado em mentira? Existe o vício na mentira? Bem, a gente vai entender que existem pessoas que têm uma inclinação patológica, a mentira, né, a mitomania, que, que realmente sustentam essa narrativa a todo momento. Consegue sustentar pela vida toda? Não, porque é pego, mas dentro da narrativa dele mantém. Em algum momento isso cai, mas se mantém falando a todo momento. Posso? Claro. Posso enfiar meu dedo aqui, meu dedo sujo na sabedoria? Aí o que maravilha disse é a vida inteira que nasceu em São Petersburgo, no meio da Segunda Guerra, na União Soviética. Mônica, oito maridos dela acreditaram. No fim, era mentira, ela lançou no sul da Alemanha, numa cidade que mal tinha a guerra, lindíssima, passou batida e só depois da morte, só depois de muito tempo, a gente conseguiu provar que não, era uma história. Mônica, você passou anos cobrindo Brasília como repórter. Você deve ter lidado com muitas mentiras aí, né? Como foi esse processo? Dourar você pegando os caras da mentira. É. Eu acho que lá, a mentira, ela funciona como uma ferramenta de sobrevivência mesmo, assim. Porque não pra todos, é óbvio. Você acha que é possível ser político sem mentir? Eu acho que sem mentir, totalmente não. Até o bom? Até o bom. Parece horrível, né? Isso que eu tô falando. Mas a política, enfim, institucional, ela é, antes de mais nada, um jogo. Então, se você é uma pessoa boa que quer entrar pra política, cheia de ideais louváveis e tudo mais, você pode seguir assim sua vida inteira e, de repente, conseguir manter o teu mandato único. Só que se você não abrir mão de algumas coisas, os teus ideais e conseguir conversar com outros grupos e se aliar a grupos que não compartilham até das mesmas ideias que as tuas, você não consegue construir coisas grandes. Isso é triste. É triste, né? Isso é muito triste. Mas é verdade, principalmente no Brasil, um lugar que a gente tem tantos partidos. Então, se você não tem essa maleabilidade de abrir mão de algumas coisas pra conseguir outras, você pode continuar a vida toda sendo fiel aos teus ideais, mas o que você consegue com isso tem um limite. E, infelizmente, ele é muito pequeno. Essa era a minha impressão lá. Agora, isso foi um dos bons. Os ruins. Aí, os ruins, não... Dá pra ver na cá. Eles sabem que eles estão mentindo. Sabem. Às vezes você chega lá com uma prova e fala assim, não, mas o senhor foi condenado em tal dia, tal, tal, tal. Acharam tanto dinheiro na sua conta, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí fala, não, mas isso nunca foi provado. Foi provado, ó. Tá aqui, tá aqui, ó. Foi provado. Não, isso é intriga da oposição. Eles conseguem falar com muita propriedade que uma verdade é uma mentira. Isso é um tipo de sociopatia? Isso é o que a gente denomina de pós-verdade. A era da pós-verdade. Ou seja, onde a narrativa, né, com os fatos, com os argumentos, ela fica precarizada em detrimento da paixão. Não é sobre fato. Não é sobre argumentos. Você, por exemplo, está no meio da pandemia, a gente pode colocar todos os artigos científicos de renomadas instituições mostrando a importância dos cuidados, da vacinação, disso. Não é sobre o argumento. É sobre paixões. Que eu acho que é entrar na coisa de mentir pra você mesmo, de novo. Quer dizer, eu acredito numa coisa. Então, se eu leio uma notícia que está afirmando o que eu acredito, isso, então ela é verdadeira. Sim, sim. E tem estudos sobre isso. Tem documentários que mostram justamente isso. Os algoritmos funcionam muito isso. Ou seja, aquilo que a gente clica gera um processo de dados que vai nos alimentar de mais informações sobre aquilo. Sim. Então, se tem conspiracionismo, se tem negacionismo, a gente busca ver isso, cada vez mais nós vamos ser bombardeados com essas informações. O que monta aquilo que a gente chama de uma bolha. Eu só vejo isso. E isso vai se mantendo como uma narrativa de verdade. Sim. Mesmo não se justificando. Chico, como é que você apura uma fake news? Acho que como investiga qualquer outro tipo de notícia. Você pega uma informação e você vai checar a procedência dela. Você vai checar fatos. Então, sei lá, você diz que vacina não funciona. Daí, como bem disse o psicanalista, a gente vai atrás e descobre que todas as maiores universidades estão recomendando a vacina. Então, tem uma simetria ali, tem uma desigualdade. Uma é a sua opinião, dizer, não, vacina não funciona, não vou vacinar ninguém. E a outra são instituições respaldadas que existem. Então, você sempre busca o auxílio. Nunca é a minha opinião, né? Sou eu buscando o auxílio de uma informação segura. Informação segura são informações de governo, dependendo do governo, mas geralmente são confiáveis. Da ciência. Informação da ciência, informação... Você se baseia em fatos também. Ô, Mônica, quando o assunto é o prazer da mulher, quais são as maiores mentiras envolvidas? Nossa, mas tem muitas, né? É desesperador, assim. Primeiro, acho que é uma mentira que vai sendo construída, eu acho que principalmente na cabeça dos meninos, porque eles têm acesso à pornografia mais cedo do que a gente. Quer dizer, isso eu tô falando da minha geração antes da internet. Agora eu não sei. Mas de maneira geral... Agora é muito mais. Os meninos são muito ensinados de que o prazer da mulher tá diretamente ligado à penetração e quase que só é isso. Boa. E não, a penetração, ela tá lá no meio. Faz parte. E antes de muita coisa, essa coisa dos vídeos pornô, do cara tá só lá e sem ter muito contato e é uma xingação e cospe aquilo e vai pra aquilo, não sei o quê. Pode ter tudo isso, mas não é só isso. Então acho que a gente é muito ensinado a esse sexo, essa coisa selvagem. É, e é muito violento, né? É um sexo muito violento. Essa coisa violenta e não é por aí. Não, e a mulher tá sempre sendo vista como objeto, né? Exatamente. A pornografia é uma categoria conservadora, porque conserva a mulher como objeto de gozo e de satisfação do homem, que é utilizada de todas as formas, né? Sim. E é criada toda uma cultura em cima disso. Sim. Como ela é feita, né? Dentro desse machismo estrutural, né? Lógico, esses filmes, essas loucuras que a gente vê por aí, né? Exato. Vem cá, e quando a verdade pode ser broxante no sexo? Acho que meio quando te reduz, assim, quando te faz mal. Se a pessoa vai falar a verdade, ah, Mônica, achei você da hora, mas só tô aqui por causa dos seus pretos. Ai, que horror. Exato. Não, também... É uma verdade, pode ser uma verdade. Você tá com bafo. É, é, é. Uma coisa boba também pode ser bem... Seu peixe era mal. Seu peixe era mal. Já teve isso? Que suvaquinho, hein? É. Não, já teve uma vez que vieram bater na porta porque o maluco tirou a meia e as pessoas que estavam no outro quarto sentiram o cheiro e vieram perguntar se tava tudo bem. Meu Deus! Então, nesse caso, por exemplo, ele queria ouvir que ele tinha o maior chulé do mundo, um chulé atômico. Não! Ô, Chico, e quais são as mentiras que os gays mais contam em relação ao sexo? Cara, eu acho que é uma coisa de performance também, sabia? Essa coisa do homem, só que ainda maior, que parece que é extração de petróleo, não parece que é sexo, parece que você tá com uma britadeira. E o sexo não é assim, né? Não necessariamente. É, e tamanho, né? O universo gay é essa coisa falocêntrica vezes mil, assim. As pessoas falam que tem... Ah, meu pau tem 30 centímetros, eu tenho 42, o meu... Tá ouvindo uma coisa absurda, assim, ninguém tem pinto de 14, 15 centímetros no mundo gay. É a maior mentira.